E eu, João, que também sou vosso irmão E companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor E ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia O que fez escreve no livro E envi as sete igrejas que estão na Ásia E virei-me para ver quem falava comigo E virando-me vi sete castiçais de ouro E no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem Vestido de um vestido comprido e singido com cinto de ouro E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã E os seus olhos como chamas de fogo E os seus pés semelhantes a lá tão reluzente E a sua voz como a voz de muitas águas E ele tinha na sua destra sete estrelas E na sua boca saiu uma espada aguda de dois fios E o seu rosto era como o sol Quando na sua força resplandece E eu, quando vi, caí como morto aos seus pés Mas ele pôs sobre mim sua destra dizendo Não temas, eu sou Jesus Eu sou o primeiro e o último O que vivo e fui morto Mas és que estou vivo para todos sempre, amém? Eu tenho as chaves da morte e do inferno Venci no calvário do mau império E agora te faço saber o presente E o que há de acontecer Escreve as igrejas que estão na Ásia Eu sei tuas obras, virtudes e falhas Não tolero pecado, sou santo e não falho E o que vivo é meu Diga ao povo que tenho tesouros guardados E ao que vencer será recompensado Vai se assentar comigo em meu trono E terá galardão reservado A linda cidade que João contemplou É a cidade que Deus pra nós preparou É a cidade santa, Nova Jerusalém E é pra lá que vamos subir Previremos voar, voar, voar E a face de Jesus contemplar, contemplar Conhecermos o Pai Pois o Senhor Jesus vai nos apresentar Vamos subir, 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 subir Vamos cantar, assim, assim Em um coral, ali, ali Jesus regendo, assim, assim Santo, santo, santo é o Senhor Sanso, acanso, terubins, serafins, crianças, obreiros, os jovens, os velhos Transformados, ali, glorificados, enfim, sem diferença De língua, de raça, de cor, lá não tem grande, nem pequeno Pois o grande é o Senhor, o adorado, o exaltado, o nosso amado Salvador, a Ele a honra, a glória, majestade e louvor E nesta festa vamos estar, por isso vamos viciar Nas mar de ouro vamos andar, nossos amados a encontrar E eternamente com Jesus iremos habitar E lá no céu, meu Jesus, nossas lágrimas enxugará Toda dor vai cessar Nunca mais, nunca mais, nunca mais Vamos chorar Nunca mais, nunca mais Vamos chorar Nunca mais, nunca mais Vamos chorar Todo branco e dor Vão ter fim de preparar, irmão Breve vamos subir Vamos subir Vamos cantar Assim, assim Em um coral Ali, ali Jesus rezendo Assim, assim Santo Santo, 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 Santo Santo é o Senhor Anjos, a santo, querumis Serapins, crianças, obreiros Os nossos, os velhos Transformados a limpo, glorificados Sem diferença, de língua, de raça, de cor Lá não tem granto, nem pequeno Pois o grande é o Senhor O adorado, o exaltado O nosso amado, salvadora Ele é a honra, a glória, a majestade, o louvor E nesta festa vamos estar Por isso vamos vigiar Nas ruas de ouro vamos andar Nossos amados vai encontrar E eternamente com Jesus Iremos a visitar Iremos a visitar